Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você quer saber como ter mais foco no trabalho? Como conseguir ser uma pessoa mais produtiva e principalmente de alta performance? Então continua comigo que depois da vinheta eu te explico. Ter uma boa formação e conhecimento teórico e prático é importante para alcançar o sucesso em qualquer área. Definitivamente nós sabemos disso. Mas o bom desempenho profissional depende cada vez mais da sua capacidade de trabalhar com foco. Pode não ser fácil, mas a recompensa é muito valiosa. Em uma época com tantas distrações, aqueles que trabalham focados e que se concentram em suas tarefas e metas são muito mais valorizados pelo mercado, acredite nisso. Mais do que as habilidades técnicas, é de foco que você precisa para ter entregas consistentes e aprender principalmente rápido a gerar resultados. Não se reconhece como um profissional focado? Não tem essa percepção? Não se sinta único, pois existem dezenas e milhares e milhares de profissionais assim. A boa notícia é que o foco é como um músculo. Se você exercitar o suficiente, ele vai se desenvolver com certeza. Mas vamos começar pelo básico aqui. Afinal, por que nós perdemos o foco? Bom, os problemas com o foco podem surgir ou aumentar com a falta de energia. É aquela sensação permanente de cansaço, de fadiga, que vai atrapalhando a nossa capacidade ali de se manter muitas vezes concentrado no trabalho. Para evitar tudo isso, reforce os hábitos saudáveis. Eu falo aqui de uma alimentação balanceada e sem exageros. Uma noite tranquila de sono e prática regular, principalmente de exercícios físicos. São questões básicas para uma qualidade de vida que também podem estar por trás da dificuldade que você encontra hoje em conseguir se concentrar. Agora observe, é hora de dar uma olhada no ambiente que está ao seu redor. O seu local de trabalho, ele parece favorável ao seu foco? Sim ou não? É importante responder essa pergunta. Muitas empresas, elas consideram positiva a experiência do trabalho remoto na pandemia, muitas vezes, e estão mantendo essa determinada política. Para algumas pessoas, porém, é mais difícil se concentrar no home office. É o seu caso ou não? Bom, então a dica é tentar reproduzir em casa a rotina e o seu ambiente de trabalho presencial. Se possível, separe um canto da sua casa exclusivamente para o trabalho. A sua postura e visual também devem corresponder ao ambiente de trabalho. Ou seja, nada de trabalhar da cama ou muito menos vestindo um pijama. Se você tiver condições, compre uma cadeira ergonômica com ajustes de altura que permite ali você trabalhar de forma confortável com uma postura que seja ereta. Mas como ter foco se o trabalho é flexível? Caso você trabalhe como autônomo ou freelancer, ter uma rotina e rituais para diferenciar os momentos de trabalho das horas de lazer é ainda mais importante para você a cada dia. Nesse modo, ou nesse modelo, melhor dizendo, o profissional não precisa cumprir um horário fixo. Como alguém que tem ali um compromisso de 40 horas de jornada de trabalho semanal com a sua carteira assinada. Para quem valoriza a liberdade e a flexibilidade na sua rotina de trabalho, isso é fundamental e ótimo acima de tudo. O problema é que esse modelo demanda ainda mais foco. A dica é se organizar com uma certa antecedência. Programe as tarefas ali e os horários que você vai realizar no dia anterior. Faça essa programação antes, nunca deixe para a hora fatal. Mesmo com a inconstância normal da rotina de autônomos ou até de freelancers, tente criar hábitos e repetir os mesmos horários de trabalho todos os dias. Agora eu quero trazer uma dica que vale para qualquer modelo e para qualquer ambiente de trabalho. Não há foco onde sobram distrações. E a gente já falou disso aqui em outros dois vídeos aqui no canal. Elimine as principais fontes de distração. Aquelas que roubam a sua atenção e que deveria estar totalmente... A atenção que deveria justamente estar voltada justo para o seu trabalho. A principal dessas fontes é ele, o chamado celular. Se estiver realizando uma tarefa que exige grande concentração, deixe o smartphone na gaveta, em modo avião ou até desligue. Tire esse aparelho de perto de você. Assim vai facilitar você manter o foco. No computador, evite muitas vezes ali ficar consultando as redes sociais e a caixa de e-mails a todo momento. É claro que não dá para eliminar completamente o e-mail e o WhatsApp da sua vida, que também funcionam como uma excelente ferramenta de trabalho. O problema é que essas mensagens, elas dispersam muito a nossa atenção. O que recomendo é que você consiga agendar alguns momentos do seu dia para você conseguir trabalhar ali concentrado, apenas em uma coisa. Aquela tarefa que exige o máximo do seu foco. E não se sinta sozinho. Use ferramentas de gestão do tempo. Uma boa dica para intercalar os períodos de foco mais intenso com tarefas que dispersam a atenção, como muitas vezes responder mensagens, você pode até usar a técnica Pomodoro, que nós explicamos aqui em um outro vídeo no canal, em detalhes como fazer isso. Aproveita e assiste esse vídeo também. Funciona assim, você vai cronometrar 25 minutos e nesse tempo você dedica atenção total àquela tarefa, sem se preocupar com nada além dela. Terminando esse período, você tem 5 minutos de pausa. Você pode aproveitar esse tempo para ir ao banheiro, tomar uma água, alongar, ou quem sabe até conferir os seus e-mails. Depois da pausa, repita esses 25 minutos de foco. E a cada 4 períodos de foco, você pode aumentar a sua pausa com 15 minutos de pausa. Mas é claro que você também pode adaptar essa mesma ideia na configuração que funcionar melhor para você, aumentando ou diminuindo os intervalos. Fica a sua escolha. Caso você esteja em um escritório e as abordagens dos colegas sejam uma distração frequente, uma dica muito boa é você conseguir reservar um horário específico na sala de reunião para se dedicar àquelas tarefas mais exigentes, ou quem sabe um canto de escritório onde você não tenha interferências. Outra opção é o diálogo. Se o ambiente está atrapalhando a sua concentração, vale a pena comentar a questão com o seu líder imediato, ou quem sabe com aqueles colegas que estão à sua volta e que provocam essa distração. Mas não se limite a olhar como os demais se comportam. Afinal, você só tem controle sobre as suas ações. Então, como você pode organizar os seus afazeres? Outro problema que prejudica o foco é tocar a rotina de trabalho sem uma certa organização e planejamento. Imagine o seguinte, imagine que você tem um projeto enorme, importante e com um longo prazo para ser realizado. É mais difícil encontrar motivação e foco para cumprir o desafio se você enxerga apenas o todo, e não as suas partes ali em detalhe. O segredo aqui é quebrar o projeto em etapas. As etapas em ações e as ações em tarefas ainda menores. Assim você vai conseguir focar em uma coisa de cada vez, e vai conseguir enxergar o progresso que você está fazendo ali, momento a momento, o que acaba dando uma motivação maior para você continuar. Para organizar isso tudo, use um software de gestão de projetos, de tarefas como Trello e vários outros que existem por aí. E se o problema de foco for sobrecarga de trabalho, o que fazer? Bom, se você percebe que os prazos estão curtos demais para você dar conta das tarefas, e isso também pode atrapalhar o seu foco, o que você deve fazer? Assim vai acabar ficando muito difícil você conseguir se concentrar e fazer um bom trabalho. Não é verdade? Então faça o seguinte, uma das possibilidades é conversar com o seu gestor e discutir alternativas. Entre elas, priorize entregas e estender muitas vezes o prazo, ou quem sabe dividir o trabalho com algum outro colega. Mas se de uma certa forma você já ocupa uma posição de liderança, então cabe a você aprender a delegar. Essa é uma competência comportamental que costuma demorar um tempo para gestores mais jovens conseguirem desenvolver. E acima de tudo, entenda que a solução está em você. Além de todas as dicas que eu apresentei neste vídeo aqui para você, vale a pena recuar alguns passinhos para enxergar o problema por um viés mais amplo. Pense no propósito por trás do seu trabalho, em como ele é importante para o seu crescimento e também para as suas realizações pessoais ou quem sabe até para a sua família. Olhe também para si e pense se não há algo mais profundo por trás da falta de foco, como o perfeccionismo ou o medo de não serem considerados o seu trabalho bom ou suficiente. O objetivo desse tipo de reflexão é criar uma relação mais positiva com o seu trabalho e com as suas atividades. Procure encarar, não apenas como uma obrigação sofrida, mas sim como um veículo de crescimento pessoal e de transformação de sonhos e desejos. Pode estar aí o começo de uma mudança para você conseguir ter mais foco no seu trabalho. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!